Eu estou ao céu, são os teus olhos que vejo no sul Se olho no ar o seu brilho estás tu, estás em qualquer movimento Faço a vida a brinhar comigo, faço a vida a pensar em mim E eu em tudo faço a vida que sobrou comigo, tu estás em qualquer lugar Faço a vida a brinhar comigo, faço a vida a sentir-te aqui Pois em tudo faço a vida que sobrou comigo, assim nasce o brilho de tudo Não saís de mim, por vez do medo e do meu coração Eu já não sei se este é o meu coração, se estou tão dormindo Eu estou ao sol, na tua luz eu vejo o teu olhar E as tuas ondas, as ondas do mar Mesmo sem estar, estás presente Faço a vida a sonhar contigo, faço a vida a pensar em mim E eu em tudo faço a vida que sobrou comigo, tu estás sempre em mim Faço a vida a sonhar contigo, faço a vida a sentir-te aqui Pois em tudo faço a vida que sobrou comigo, tu estás sempre em mim E eu em tudo faço a vida que sobrou comigo, tu estás sempre em mim Pois em tudo faço a vida que sobrou comigo, tu estás sempre em mim E eu em tudo faço a vida que sobrou comigo, tu estás sempre em mim Fazer tudo, vá comigo, eu sou meu frio, a fila que se viu, se viu, se viu E agora o dia, eu sou meu frio, a fila que se viu, se viu